E aí pessoal do meu canal, beleza? Quem fala aqui é polção equipadora Não se esquece logo de meter o dedo no like aí, beleza? A gente vai desmontar aqui o painel do Ford Car novo Já tava analisando aqui o sistema, ó Tem essa borrachinha Você tira essa borracha aqui, ó Esse aqui é o primeiro painel do Ford Car que eu tô desmontando, certo? Tem uma chave torque aqui, ó Mostra aí Mostra aqui Cadê ele aqui, ó Tem gente aí que tá pedindo pra mim Fazer do começo, desmontar do começo Vamos ver aqui, né, a situação Saiu Safado Uma chavezinha de fenda Com uma fitinha isolante pra não arranhar o danado Dá uma forçadinha aqui, ó Dá uma forçadinha aqui, ó Dá um lado, devagarzinho É pra cá, ó Aposta a mão um pouco Aí, ó Já desmontou Tem umas conexões aqui, não precisa nem tirar agora Vou pegar a chave aqui, ó Vou pegar a chave aqui, rápido E lembrando, esse carro aí é o... É o... Dois mil e... Dois mil e quanto? Dois mil e dezessete Dois mil e dezessete Vai falando do teu canal aí por enquanto Aqui, ó A chavezinha aqui, ó Isso aqui é canhão sete, ó Sete milímetros Se contar de se esquecer também do canal Força Natural aí Com o like Curtir, comentar e se inscrever Pronto, tiro aqui Vamos vendo aqui como é que sai Ó, já saiu ali Pronto É isso aí, pessoal Beleza? Curte, comenta, compartilha Faz o que tu quiser pra ajudar o canal a crescer Até a próxima Isso é Polson Equipadora